O meu espetáculo é esse bolinho. Falta de habilidade na culinária, falta de tempo, custo de qualidade de ingredientes, então esse canal é para você. O preparo dessa receitinha é super simples. Nós vamos utilizar um ovo, vamos acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de aveia, 1 colher de sopa de demerara e 3 colheres de sopa de suco de laranja. Se possível, gente, faça um suco da laranja na hora. Se você não é inscrito no canal, vai aparecer um botãozinho aqui embaixo, ou inscrito, inscrever-se. Clica nele para que eu possa bater os meus 4 mil inscritos. Vou acrescentar o fermento em pó para bolo. Clica no joinha e deixa o like no vídeo. Eu untei uma forminha de aproximadamente 13 centímetros de diâmetro e vou despejar a massa. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e volto já já para dizer o tempo que eu deixei lá. Clique em compartilhar e envie esse vídeo para seus amigos, seus familiares, no grupo do WhatsApp, nessas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma dica que eu vou deixar para vocês é colocar raspas da casca da laranja na massa do bolo. Eu deixei no forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutinhos e olha como ficou esse bolinho, gente. Olha isso. Uma delícia, gente. Vou deixar o link de um vídeo aqui que fala sobre o consumo de chá. Só façam. Um beijo. Tchau, tchau.